Bom dia meus amados, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Deus está entrando com providência aí agora, Deus está te curando aí agora, Deus está te libertando aí agora, receba aí em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, eita glória, é? Que Deus continue abençoando a todos aí, que me acompanham, aqueles que estão, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, recebendo a vitória, recebendo cura, é isso mesmo meu irmão, continue orando, é? Não sou nada, é Deus que me usa, é Deus que te usa, Deus que nos usa para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Deus continue te abençoando, amém? Continue buscando, continue assistindo meus vídeos, continue crendo, né? Que Deus tem para trabalhar, Deus tem algo para fazer muito mais e mais na tua vida, amém? Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero aqui ler em Romanos 1, diz assim ó, Romanos 1, 16, Porque não me avergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus e fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, né? Então, meu irmão, continue crendo, é? Não se interponhe do Evangelho não, creia, pode continuar crendo, amém? Continue vestindo a camisa de Cristo, pregando a tua palavra, pregando a palavra do Senhor, né? Continue ali triunfando, né? Porque Deus é que nos dá a vitória, né? Continue ali rompendo em fé, buscando, crendo que Deus está fazendo sobrenatural na vida daqueles que muitas das vezes que oram por você, né? Junto com você, então creia, continue fazendo o que Deus colocou no teu coração, continue fazendo a obra de Deus, não pare, né? Não olhe um para um lado e um para o outro, mas continue rompendo em fé, amém? Quero orar pela tua vida, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, pessoas que têm recebido vitória, pessoas que têm recebido vidas, meu Pai, bênçãos, meu Pai. Pai, continue ali visitando essas pessoas, continue, ó Deus, operando. Meu Pai, essas pessoas que estão colaborando também, compartilhando meus vídeos, comentando, Senhor, Deus abençoa elas, meu Pai. Deus dá vitória também, Senhor, e eles estão colaborando, meu Pai, de todas as formas, Senhor, porque está contribuindo para a obra de Deus, compartilhando, meu Pai, sempre comentando ali. Meu Deus, visita ela, Senhor, visita ele, cura, Senhor, agora essa pessoa, meu, abre porta de emprego, essa pessoa que colocou, meu Pai, que for ali, meu, procurar emprego, Senhor. Colocar o seu nome, Senhor, ali, meu Pai Santo, a Deus, se cadastrar, meu Pai Santo, linguagista de emprego, Deus em nome do Senhor, profetiza vitória, meu Pai. Porta de cima aberta para ele e para ela, Senhor, abre as portas, Senhor, eu profetizo que toda palavra, toda obra contrária, meu Pai, seja batida e retirada, repreendente sobre a vida dele, sobre a vida dela, eu profetizo a cura sobre a tua vida, mulher, eu profetizo cura sobre a tua vida, ouve sobre o teu filho, sobre a tua filha, quem sabe tua filha que se encontra hospitalizado, meu teu filho que se encontra hospitalizado, em nome do Senhor Jesus, esta mãe e este Pai que se encontra em inferno, em nome do Senhor Jesus, esta te visitando agora, o Senhor esta colocando a tua mão sobre esta enfermidade, e esta enfermidade esta batendo e retirada agora, se tu crê, tu diga amém, através deste vídeo, Senhor, a hora que você ouvir este vídeo, o dia que você ver este vídeo, Deus esta falando contigo, estou eu entrando com providência, estou eu agora, repreendendo esta enfermidade e te dando cura, você que não dorme mais, você que ultimamente não tem tido um sono tranquilo, sempre se preocupando com as coisas, mas em nome do Senhor Jesus, Deus diz para ti, estou eu entrando com providência sobre a tua finança, estou eu entrando com providência sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre a vida do teu filho, estou eu libertando o teu filho e tua filha, em nome do Senhor Jesus, Jesus, receba alegria, receba essa palavra aí, em nome de Jesus, receba alegria, eu repreendo agora, em nome de toda depressão, todo pensamento contrário de tirar a vida, foi Deus que deu vida, a Bíblia diz que aquele que tira a sua vida, ele não tem parte do rei de Deus, então não dê ouvido a voz do diabo, mas creia que Deus estava fazendo o sobrenato, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua situação, tu crê, então tu crê, dê glória a Deus, continue crendo, nunca pare de crer, nunca pare de ler, comece a meditar, e essa palavra é poder para mim e para a tua vida, receba a vitória, meu irmão, receba a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba em nome de Jesus.